CAPÍTULO 1 DRAINOR PRIMORDIAL ECOS DO CONFLITO O universo não foi criado por boas mãos, ele nasceu do choque entre a luz e o caos. O atrito constante entre essas duas forças primordiais, desencadeou em uma explosão cataclísmica de energia. Dos incêndios da destruição, a própria realidade foi forjada. Os ecos do atrito entre a luz e o caos, impregnaram esse novo reino de existência. As energias opostas surgiram através do cosmo físico, que foi chamado de, a grande treva infinita. Cada estrela, mundo e magia, refletiam as origens destrutivas do universo. Em nenhum outro lugar isso era mais visível do que, na espiral etérea. Essa dimensão astral estava ligada a grande treva infinita, mas era um reino fundamentalmente diferente. Magias volatas corriam desenfreadas por toda a parte inferior, e a mantinha em um estado de turbulência. Quando a vida mortal surgiu no universo, ela herdou essa tradição de conflitos. O choque de forças, vontades e ideologias opostas, tornou-se a única lei no cosmo. Algumas criaturas que viviam na grande treva infinita eram defensoras da ordem, da esperança, e da vida. Os divinos titãs incorporavam esses traços. Seus espíritos, conhecidos como almas mundo, tomaram forma nos corações derretidos de alguns mundos diferentes. Depois de longas eras de sono, os colossais titãs despertaram nos primeiros mundos vivos. Os titãs vagaram pela grande treva infinita para encontrar, e despertar outras almas mundo adormecidas. No processo, eles usaram seus poderes para mudar e ordenar os mundos que encontravam. Outras forças estavam em oposições aos titãs, incluindo os seres sinistros conhecidos como, senhores do caos. Os senhores do caos viram um grande potencial nos titãs para servir como armas das trevas. Se pelo menos um deles caísse na corrupção dos senhores do caos, esse titã poderia ser usado para provocar o fim do universo. O fim de tudo. Os senhores do caos tentaram corromper os titãs, mas falharam. Corromper um titã adulto era impossível, mas e se tentassem antes que eles despertassem? Eles então inclinaram toda a sua malícia, e a intenção sombria para corromper as almas mundo adormecidas. Eles sabiam que era apenas uma questão de tempo até que conseguissem. Os nobres titãs não tinham conhecimento dos planos dos senhores do caos. Em sua busca para encontrar almas mundo adormecidas, eles entraram em conflito com outras criaturas das trevas. Esses seres reuniram-se sob as bandeiras da destruição, turbulência e da morte. Eles vieram de muitas formas diferentes e falavam muitas línguas diferentes. No entanto, os titãs os conheciam com um nome, demônios. Dois titãs entraram em guerra com os problemáticos demônios. Seus nomes eram Sargeras e Agramar. Eles testemunharam mundos morrendo e civilizações inteiras sendo queimadas a cinzas. Ver esses horrores indescritíveis apenas alimentou a crença de Sargeras e Agramar, de que eles estavam fazendo o certo. No entanto, a convicção de Sargeras tinha seus limites. No final, não foram os demônios que quebraram sua vontade. Foi algo muito pior. Ressalto que todas as informações contidas nesse vídeo, foram retiradas do livro, Warcraft Chronicles, volume 2. Na descrição tem um link de um site, para vocês efetuarem a compra do livro caso desejem. E não percam no próximo vídeo. Draenor primordial. A queda de Sargeras. Obrigado por acompanhar até aqui. E não esqueça de nos dar uma força, se inscrevendo no canal. Não esqueçam também de clicar no sininho de notificação, para o YouTube lhe avisar quando chegar o próximo vídeo da série. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, sao vocês estãoicateis lá? Não esqueça de nosso vídeo. Esp vereinista com você. Porque vocês ajudaram as informações積p Jasonas eiverse possui porque ela realmente acert inner answer hamburgerensed con ela parece- Wij. Aola ter hypnotização éBob falou dos mais básicos que ela ensinou ao dia, mas chega aqui em nós e você fez essa carne. Geralmente vai até dar uma força,zona NASA… Vou falar sobre isso aqui aí e pronto. A CIDADE NO BRASIL